Hoje o Rio São Francisco faz aniversário. São 523 anos desde que o Rio foi descoberto no dia de São Francisco de Assis. O projeto de integração do Rio São Francisco, que começou em 2007, representa segurança hídrica para mais de 12 milhões de pessoas em 390 municípios. O PISF, como é chamado, é composto pelos eixos norte e leste, além de diversos ramais que garantem a ligação de água para mais gente. São atendidos os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E já foram investidos cerca de 16 bilhões e 700 milhões de reais. Mesmo assim, as obras não foram totalmente concluídas ainda. E melhorias têm sido feitas para aumentar a capacidade de atendimento do PISF. Sobre essas melhorias, nós conversamos hoje com o Giuseppe Vieira, secretário nacional de segurança hídrica do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Boa noite, secretário. Boa noite, boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Satisfação muito grande estar aqui. Falando de segurança hídrica, e não dá para falar de segurança hídrica sem falar do Rio São Francisco, que hoje está aniversariando. Está ótimo. Secretário, a gente queria aproveitar a sua vinda aqui para começar fazendo um balanço das obras de transposição do Rio São Francisco, porque são obras que já estão em curso há muitos anos e há certa confusão quando se fala disso. O que hoje já está operacional e o que está em construção no que se refere a isso? Perfeito. É importante até trazer essa informação para a sociedade, pois as obras iniciaram de fato, saíram do papel, iniciou a execução das obras a partir de 2007, 2008, quando o presidente Lula estava em seu segundo mandato. E a partir daí foi uma jornada, são 477 quilômetros de canais a céu aberto, de estações de bombeamento, de linhas de transmissão que foram construídas para poder viabilizar a distribuição de água para atender a demanda desses quatro estados. Então hoje a gente tem operacional, já desde 2017, o eixo leste da transposição, que tem 217 quilômetros, e o eixo norte desde 2018, também já totalmente operacional. O eixo norte com 270 quilômetros, totalmente operacional. Junto a isso também já foi construído mais um ramal associado, que é o ramal do Agreste, que atende o estado de Pernambuco, que ele também já está operacional desde o final de 2022. Então a gente já tem muita infraestrutura já disponível para a sociedade e já foi bombeado pelo projeto de integração de São Francisco mais de 1,2 bilhões de metros cúbicos de água. Pois é, por falar nisso, então nos eixos norte e leste, que são esses que o senhor acabou de dizer que são os operacionais, estão sendo feitas obras de ampliação justamente da capacidade de bombeamento da água. Por que essas obras são necessárias? Quanto está sendo investido e qual é a previsão de entrega? Bom, isso trazer aqui que no ano passado, assim que o presidente Lula reassumiu o governo, no seu terceiro mandato, ele tirou como diretriz lançar um novo programa de aceleração de crescimento, um novo PAC, e as obras de segurança hídrica foram priorizadas e foi reservado um recurso para garantir o abastecimento da população. Foram mais de 30 bilhões a serem investidos desde 1923 até 1926, tanto para sistema de abastecimento, mas também principalmente para essas grandes obras de segurança hídrica. Então a gente tem, além do que já está efetivado hoje, a disposição da sociedade, a gente tem investimentos aumentando a capacidade de bombeamento, porque, só para ilustrar, o eixo leste tem uma capacidade instalada de transpor 99 metros cúbicos de água por segundo. E, assim, essa vazão que está disponível para já, ela não consegue ainda bombear com o sistema de bombeamento que foi instalado até então. Então foi priorizado pelo governo federal, no novo PAC, que a gente duplicasse esse potencial de bombeamento. Então a expectativa é que a gente inicie a contratação ainda esse ano, em até três anos de execução do contrato, investindo aí mais de quase 600 milhões de reais, para poder bombear 50% dessa capacidade, ou seja, quase 50 metros cúbicos por segundo, para poder aumentar a disponibilidade hídrica para o abastecimento dos quatro estados beneficiários, no seu eixo prioritário, que é o abastecimento humano, mas também proporcionar o potencial de desenvolvimento para a região, através de atividades como a irrigação, por exemplo. Secretário, existem também novos ramais sendo construídos a partir dos eixos principais. O senhor, inclusive, citou um que já está operacional. Quantos municípios e pessoas serão atendidas? Olha, a gente tem na programação fazer mais três ramais. Um que está em execução, que é o ramal do Apodi. Hoje a obra está a todo vapor, com mais de 65% de obra já executada, e ela vai basicamente beneficiar a região oeste do estado do Rio Grande do Norte. Então, só aí vão atender mais de 700 mil, 750 mil famílias dessa região. E, além disso, a gente tem, já com a ordem de serviço que foi dada esse ano, num ato no estado do Ceará, um ato do presidente Lula, no mês de abril desse ano, foi dada a ordem de serviço do Ramal do Salgado, uma obra que a população daquela região já pode visualizar a obra acontecendo. Em breve a gente deve estar fazendo alguma agenda lá para mostrar para a sociedade o desenvolvimento dessa obra. E, além disso, a expectativa para que, no ano que vem, a gente também execute a obra do ramal do Piancó, atendendo mais 300 mil famílias. O ramal do Salgado tem uma importância muito grande para o estado do Ceará, porque ele reforça a disponibilidade hídrica na bacia do Salgado, que reforça o abastecimento no reservatório Castanhão, que é o maior reservatório do estado do Ceará. E esse reservatório, basicamente, é o que abastece a região metropolitana de Fortaleza. Então, com o ramal do Salgado, direto ou indiretamente, a gente vai estar beneficiando a região metropolitana de Fortaleza, que tem 4 milhões de habitantes. Agora, secretário, a gente só tem mais um minutinho, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre estiagem, porque a gente sabe que a bacia do São Francisco se forma muito abaixo desses estados, lá em Minas Gerais, e o país todo está passando por uma grande estiagem. Há risco de desabastecimento para os estados que se beneficiam da transposição? Pelo PISP, não, porque a disponibilidade de água que a gente bombeia hoje, ela está dentro da vazão autorgada pela ANA, então tudo isso é feito com um cálculo técnico, com muita responsabilidade. Então, pelo PISP, não há risco de desabastecimento, e só reforçar que, além de todas as obras de infraestrutura, o governo também tem priorizado ações de revitalização da bacia. Foram mais de 1 bilhão já de projetos aprovados para investimento em revitalização de bacias. Só para a região da bacia do São Francisco, foram quase 800 milhões de reais. Muito bem, nós conversamos com o Giuseppe Vieira, secretário nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Muito obrigado por sua entrevista à Voz do Brasil. A gente que agradece.